Eu vou comer seu pé Eu vou comer o pé Lindeza, lindeza Eu vou comer seu pé Eu vou comer seu pé Eu vou comer Lindão Hum, que cor toda essa capa Ó gente, o peru tá marinando Deu de ontem Agora eu vou colocar O suco de uma laranja Ai Bastante caldo, né Peraí que eu vou espremer direito E agora eu vou colocar Laranjas aqui, ó Dá um gostinho todo especial Ó Vou tampar com a carta alumínio E vou levar pra sal Fiquei com mimando o telefone Quase queimou Mas tá uma delícia Tá pronto Gente, tudo correndo Tem o esteticista agora As duas Faltam quatro minutos Pra eu chegar lá, gente Fui dar papinho ao Léo Achei que ele ia dormir Porque eu deixava ele Com a minha sogra dormindo Mas ele não dormiu Aí eu vou lá correndo Voltar, pegar ele Ele deve dormir depois no carro Já vai tá arrumadinho É só a gente pegar ele A gente descer Por causa que aí Eu já coloquei minha lindinha Então eu deixei a bolsa pronta Que eu não preciso nem subir mais A minha sogra sai de novo Mas falta quatro minutos Se eu não chegar na meme Ela vai me xingar Odeio isso Almocei Deu o almoço Ele não tava com muita fome Porque mamou antes Ele tem esse negócio De mamar antes e depois as sessões Tem que cortar isso Mas é difícil Porque se eu não dar mamar pra ele Ele não come Enfim, gente Vou daqui a pouco eu volto Comer sobrancelhas feitas Gente, me diz se não é uma pintura Olha que lindo Mesmo sem sol Tô dando passeio com o Né A gente veio em outra parte da cidade Do outro lado da cidade Fiz minhas sobrancelhas E meu buço E fui lá, peguei ele A gente desceu Fui comprar umas coisas de higiene Atigotar E peguei ele E depois ele acordou A gente vai dar na volta Pra dar praia Ele pegou uma birra dentro da loja Porque ele acordou E queria peito Não tinha como eu dar Eu tive que ir pro carro Pra dar A gente vai dar uma volta aqui Depois eu vou lá encontrar a Mu E eu quero tomar um café também Tá fazendo frio, gente Esqueci meu Coloquei meu cachecol com o Léo Por causa que Fiquei cobertinho ali Parece que ele não tá muito na vibe Reclamando um pouco Mas eu vou tentar ir até ali na frente Depois a gente volta Pra ele pegar um pouco de ar fresco Que agora ele tá começando a conversar Vamos ver se vai Vai ficar Vamos ver Chuveu, gente, olha Molhou tudo Eu vou tentar ir até ali na frente Depois a gente volta Bom dia, gente Tô aqui com a Mu Com o Léo Oi Pietro fez a árvore A... A carta do Papai Noel Aí pra mim Sobrou esse aqui pra comprar Gente, ele tem cada gosto Pietro Aí eu achei ali Já peguei E vamos dar uma volta aqui E depois a gente vai dar uma volta Lá na Toys Que é onde vende brinquedo Esse aqui porque Minha cunhada falou que tinha aqui na Bennett E... Eu e David Estamos indecisos do que dar por Léo Aquele exercício, né E depois a gente vai dar uma volta A gente queria mesmo ir lá em São Remo Vamos ver Alguns momentos depois Mãe Noel aí, gente Ai, gente Não quero ficar no carrinho, não Esse menino Olha o menino, viu Estou zundando ali agora Tá bom Já sou Praticamente pra todas as crianças Faltam só mais dois Eu acho que eu concluí Own Lâ tryin Faltam só mais dois ques Muito fácil Pagar Estouce A Canina Estamos Com Façado Que Pagar those R책 Está com frio, amor? Não Está frio Está frio Está frio Está frio Está frio Está frio 3, 2, 1, via Tchau A todos os cavallos, galera Boa serada Ale, ale Força, força Ai cavalli Fala a giocare Vai, vai, vai Fala a giocare Vai, vai, lança Vai Dai, Casinaro Vai Vai, força Fira forte Vai, veloce Ai cavalli Veloce in gala Via que se vai 5 e 6 Segue 12 Segue l'8 4 e 6 Rapidi Veloce, veloce Veloce, veloce Ale, ale Ale, ale Força, força Rossa Lamo lì là Dai, Casinaro 7 vai da Dio Il 5 e 4 Segue il 3 10 non mollare 9 Forza, 9 Dai, che c'è l'antico 10 in gala Forza, l'11 Segue il 15 Segue il 13 Anime e core Al termine del cuore Dai, dai, dai Dai, dai Ale, 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 ale 9 10 non mollare 7 e 6 Forza, ragazzi Vem na maca Eu sou doente Can't you tell a single soul What I'm going to say Christmas Eve is coming soon Now are you dear old man Whisper what you bring to me Tell me if you again When the clock is striking Gente, olha que lindo Olha neném Que lindo Léo Que lindo mamãe Tá lindo demais Isso aqui Mamãe Olha que lindo, gente O dinossauro vai beijar o Léo Vai beijar o Léo Lindeza de mamãe Gente, ele já ganhou as bolinhas Deixa eu segurar ele aqui Ele já ganhou as bolinhas Pra colocar aqui Só que eu quero abrir no Natal Quero ensinar ele Essa tradição, né De abrir os presentes No dia do Natal Ele já tá com o berço Licheio de presente Mas eu vou colocar na noite de Natal Debaixo da árvore Pra ele já ir já aprendendo, né Que o Papai Noel passou Né, filho Então causa esse quarto Ali, ó Terno do marido Que eu peguei na lavanderia Pra guardar Tem que organizar Essa semana eu tenho que limpar Amanhã não vai dar Porque amanhã eu vou Fazer um aperitivo Pra uma sócia que vai casar Lá do bar E ela quer uma peritina Então amanhã eu tenho que preparar tudo Não consigo Olha como que tá esse berço aqui, gente Tô usando, gente Esse aqui, ó É uma pomadinha Pra massagear a gengiva Porque um dentinho dele já saiu Já tá bem grandinho O outro A gengiva tá super inchada E ele fica muito nervoso Aí pode usar por três vezes ao dia Você coloca um pouquinho no dedo E massageia a gengiva Alivia um pouquinho, eu achei Mas vai e vem, sabe Tem hora que tá Tem hora que não tá Ele tá ali vendo o espelho Olha, ó Lindeja de mamãe Vai, filho Vai lá pegar a aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Tem uma preguiça Esse menino Ele já fica em pé, sabe O que é esse aqui, filho? Você sujou Por quê? Vamos ver se você gostou Tem uma preguiça, gente Eu acho que ele não vai gatear não Acho que ele vai andar diretamente Ó, a cara dele de piguixu Ele já levanta sozinho Mas já fica agarrado nos lugares Sabe? Poiado Mas em gatinha que é bom Nada Né, bebê? Cadê o Leonardo? Ah, Ju Cafézinho Ó, pãozinho de queijo Que a Amu fez, né, amor? Falei Delícia Mamãe Mãe Tô com o sino pequenino Tô com o sino, Léo Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso... Ó o sino, Léo, toca o sino Tô com o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Gente, a casa tá um caos Minha sogra vai pegar ele Para eu limpar tudo Né, filho? Gente, olha aqui Toda descabelada, de pijama, né, filho? Acabamos de acordar, tomamos café Lindeza Eu vou terminar esse vlog por aqui, gente Deixa eu falar com vocês Ontem, minha sogra vai vir pegar ele Para eu limpar a casa toda Se você quiser ter um cabeleireiro Que já é Natal, final de semana Ontem, gente Eu mostrei para vocês O resultado ficou feio Deu tudo certinho, graças a Deus Mas foi muito cansativo o dia, tá? Né, filho? Espera um pouquinho Eu tô com essa chapa aqui Porque eu ganhei de presente Depois do dia de ontem Uma belíssima dona cervical Porque preparando todos os petiscos, né? Fica muito com a cabeça baixa Tava um pouco frio ontem lá no barco Então eu peguei uma belíssima dona cervical E agora a minha sogra vai vir pegar ele Eu vou limpar a casa A limpeza de hoje já vai ser a limpeza para o Natal Eu limpo uma vez por semana E... Eu vou terminar esse vlog por aqui Mesmo assim, escabelada, gente Depois eu vou dar um jeito em mim Cinta-feira eu vou fazer meus cabelos Me preparar Já comprei quase todos os presentes Falta só algumas coisinhas E... Eu não sei o que eu vou dar pro marido Acho que eu vou dar uma gravata da irmã Não sei Enfim É isso, gente Se gostou, dá like Se não gostou, dá deslike Desculpa aqui a aparência Mas é isso Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau